Vocês lembram quando eu fazia vídeo do Priming Gaming, lá da Amazon, aquela assinatura que era 9,90, hoje em dia acho que ela tá saindo por 14 reais, eu mostrei alguns vídeos e eu sempre falei pra vocês, resgatem os jogos que um dia isso aqui vai funcionar, e esse dia chegou, o Amazon, o Prime Gaming está funcionando, né, porque você tem que baixar o Amazon Ape pra poder tá baixando os jogos, então esse dia chegou. Se a gente vier aqui no GitHub do Lutris e clicar aqui em Lutris, lembrando que todos os links utilizados nesse vídeo vão estar no primeiro comentário fixado. Se nós viermos aqui em Tags, tem 74 Tags, nós temos a versão do Lutris que foi atualizada há dois dias, a 5.11, nós temos aqui, foi adicionado a integração com a loja Amazon Games, então tá funcionando super bem, ok? Tem algumas outras informações aqui, depois você pode estar conferindo. Se você já tem o Lutris instalado, eu não sei se já tá na loja do Debian, provavelmente no Debian Testing, já deve estar no Ubuntu com Ubuntu, então você tem que estar dando uma conferida pra ver se ele já atualizou. Aqui, pra quem tá no Art Linux, Big Linux, Manjaro, Garuda Linux, ele já foi atualizado. Por exemplo, se eu vim aqui na Pamac e tá procurando por Lutris, bom, ele já tá aqui ó, a versão normal da comunidade dos repositórios oficiais, a 5.11-1, ok? Tem do Caótica e Auru também, enfim, esse Caótica e Auru eu vou preparar um vídeo pra essa semana. Então você já tá atualizado, você vai abrir ele. Caso, eu vou mostrar aqui pra vocês, caso a sua distribuição ainda não tenha atualizado, tem um meio de você usar sem precisar desinstalar o seu, sem precisar instalar nada, ok? Eu vou mostrar aqui no meu que já tá instalado, sobre o Lutris, ele tá na versão 0.5.11. Vou fechar aqui e vou fechar esse cara. O que você pode fazer? Aqui no próprio GitHub aqui ó, você vem aqui em Lutris, na página inicial, coloca aqui ó, Code e Download Zip, tá? Você vai baixar esse cara, vai lá onde você baixou o meu, tá aqui ó, então ele vai vir compactado, você clica com o botão direito ou extrair, da melhor forma que você achar. Vem aqui em extrair, tem essa pasta aqui ó, você entra dentro dela, vem aqui em Beam e esse arquivo de Python aqui, você pode dar dois cliques e abrir ou executar. Abrir, desculpa, você vai executar, né? Abrir, ele vai abrir com o editor de texto. Então você vem e execute, ele vai abrir e ele já vai abrir na versão 5.11, caso a sua distro ainda não tenha chegado a atualização nos repositórios oficiais dela. Esse é um método que você pode estar usando aí até ela atualizar, porque você não vai precisar de instalar e não vai precisar de desinstalar o seu que já está instalado, ok? Então essa é uma forma aí bem básica de você poder estar usufruindo desse novo recurso. Eu vou fechar aqui e vou abrir o meu que já está instalado aqui para mostrar para vocês. O meu já está aparecendo aqui ó, Prime Game, eu já tenho 100 jogos, é por isso que eu tenho aquela teoria. Resgata, deixa ele na sua conta que um dia ele vai funcionar. O que você vai fazer para esse cara aparecer aqui do seu lado esquerdo, no seu menu lateral? Você vai vir aqui ó, nos três pontinhos, lá em cima lá onde está o mouse ó, vai vir em preferências e aqui em fontes. Você pode habilitar aqui ó, por exemplo, você tem do GOG, tem do Humble Bundy, Epic Games, Origin, Ubisoft, agora o mais novo que é o Amazon Prime Game. Você tem da Steam também, eu não gosto de estar habilitando todas para não ficar poluindo ali o ambiente visualmente. Você habilitou aqui, você pode fechar. Aqui você vai logar com a sua conta, eu vou deslogar aqui ó, eu vou fechar e abrir ele aqui, deixa eu ver. Pronto, ele vai vir assim ó, vocês estão vendo que ele não tem nada, você iria clicar aqui e aí ele vai pedir o seu e-mail e a sua conta. Só uma informação aqui, a primeira vez que você se logar, ele vai dar esse erro aqui, porém aí ele vai aparecer para você digitar esses caracteres aqui né, essa letra aqui. A primeira vez não tem, é só quando você tenta se logar que ele aparece da segunda para você digitar. Então você faça isso aí, você vai ter que digitar a sua senha novamente e pronto, e aí você vai se conectar. Aqui você pode dar um continuar, vocês estão vendo que é um pouco estranho né, parece que, parece com Web Apes né, que ele abre aqui e tal, mas ó, ele vai fechar sozinho ok. É uma curiosidade aqui, se eu não me engano fizeram alguma integração aí com Web Apes. E aí os seus jogos aparecem todos. Por exemplo, eu já tenho o Metal Slugger 2 já instalado, se você deixar aqui em Wine, ele vai aparecer aqui. Você tem dividido por Steam, Linux e Wine, plataforma Windows vai aparecer todos aqui. Eu costumo deixar aqui em Wine, tem gente que prefere deixar aqui em jogos ó, vai aparecer todos os jogos aí, que tá no cache, enfim. Como eu falei, prefiro deixar aqui em Wine. Aqui em Amazon Games, os jogos instalados ele vai estar lá por último, eu tenho 100 jogos aqui. Esse jogo aqui, eu não sei se ele vai funcionar, porque esse jogo aqui é um pouco problemático para funcionar no Linux tá. Mas você pode tentar baixar outro aqui ó, tem os King of Fighters né, esses jogos aqui são muito bacanas. Eu vou baixar esse aqui ó, quando você clicar em instalar, ele vai aparecer essa janelinha aqui ó, do Wine, Amazon Prime Game. Você vai dar um install, ele vai pedir o local de instalação. O meu por padrão, eu já instalei aqui, eu vou mostrar para vocês ó, o meu por padrão tá aqui. E aí ele vai criar essa pasta aqui, Amazon, e ele vai criar Metal Slugger. Então ele vai criar dentro dessa pasta Amazon, um prefixo para cada jogo. Por exemplo, vou clicar aqui ó, em instalar ó, então vocês viram que ele vai criar um prefixo para cada jogo. Tá bem legal isso aqui, tá bem interessante, porque não fica com todos os jogos dentro de um prefixo, porque isso pode dar problema. Você pode fazer uma configuração para cada prefixo. Seria legal se isso estivesse funcionando aqui com a Epic Games, depois eu vou fazer um teste tá. Fica para outro vídeo. Vocês estão vendo aqui que ele vai baixar bastante coisa, mas isso são partes dos jogos, do jogo ok. Vou dar um continuar, isso aqui vai depender da sua velocidade de conexão de internet aí. A velocidade aqui vai depender disso. Enquanto ele tá instalando, eu vou mostrar aqui para vocês uma outra dica que é bem interessante. Eu vou abrir o app ProtonAppQT, vou vir aqui em, vocês viram que ele tá criando um prefixo, vou vir aqui em adicionar. Eu vou colocar aqui ó, a versão 7.26 e vou dar um info aqui para ele abrir o site. Esse cara aqui ó, ele tá com o suporte a Amazon Games, então é a versão de Wine que eu recomendo vocês usarem nos jogos do Amazon Games, ok. Como eu já fiz os testes aqui, eu vou cancelar porque eu já tenho ele instalado, vou dar um close. Vou vir aqui ó, ele já finalizou a instalação. Não abra, boa prática, eu sempre falo isso, não abra, feche. E aí depois você vai abrir. Se a gente tiver aqui em Wine, ele vai tá aqui. Vamos procurar aqui, cadê? Ó, tá aqui. Antes de você abrir, vem em Configure. Vou clicar no botão direito, Configure. Vocês estão vendo aqui que ele faz algumas configurações diferentes aqui ó. E aqui em Opções do Runner, versão do Wine, você vai lá no Proto App Qt e instala a versão que eu falei aqui, a 7.26. A minha tá aqui embaixo ó. Ela tem já o suporte ao Amazon Gaming, ok. Vou colocar ela aqui ó, de resto eu não mexo nada, deixo tudo padrãozão como ele veio. Vou salvar e vou abrir esse cara. Meu controle já tá ligado. Ele vai atualizar o prefixo porque nós mudamos a versão de Wine. E funcionou, cara, todos os jogos, na verdade eu só baixei um até agora. Esse é o segundo, mas funcionou. Algumas pessoas lá no Telegram também me reportaram que conseguiu funcionar os jogos sem problema. Bom, somzinho aí ó, tudo bacana. Vamos ver se o controle funciona. Ó, o controle funcionando. Vamos ver se a gente consegue colocar ele em tela cheia. Game Options. Game Options. É, Graphic Options. Ó, vou colocar aqui full screen. Melhorou, né? Apesar de que isso aqui são esses jogos aqui, né? Que eu coloquei, eles são um pouco antigos. Então, a resolução de 1080p eu creio que na época não tinha. Então, vai ficar assim mesmo. Vou dar um launcher aqui só pra gente dar uma olhadinha. Cara, isso aqui tinha que pôr crédito, né? Peraí que eu saí aqui do jogo. Aqui ó, tem que cheia de pouco crédito. Isso aqui é muito bacana. Bom, vocês escolheram a 3. Vocês veem que o gráfico não tá legal, né? Por causa... Bom, aqui é resumo. Eu aconselho você deixar ele em modo janela. Porque eu acho que o gráfico vai ficar melhor. Vou dar um resumo aqui. É, ficou um pouco melhor, mas nem tanto. Enfim. Ok, você pode habilitar o Virtual Desktop também pra ver se melhora. Eu vou dar um kick game aqui. Mas, tá funcionando super bem. O Metal Slugger aqui 2 também tá funcionando super bem. O próximo jogo que eu vou testar e aí eu trago um vídeo no canal é esse jogo de corrida aqui, né? Que é o WSC7, né? O WRC7 FIA. O World Rally Championship. Então, bem legal. Muita gente queria, né? O Amazon Prime Game funcionando no Linux. E aí chegou a nossa hora. Tá funcionando, ok? Se você gostou desse vídeo, foi útil pra você. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra você receber as notificações. E não esqueça de deixar o seu like. Você também pode compartilhar com os seus amigos nas suas redes sociais. Pra você poder estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo.